E estamos de volta com o nosso programa da comunidade, são 11 horas e 51 minutos e você que está aí do outro lado pode continuar participando conosco 3307 39 51 e 3307 39 52 e o nosso whatsapp 992 0700 90 está também aí ligado com você que está aí do outro lado Tá rindo de que Nilsa? Não é de mim, tu tá rindo pra mim ou tu tá rindo de mim? Tá de pra mim, tá ótimo Vamos lá gente, dia 13 de outubro você não pode perder, nós temos o Agora é Festa Kids É o Emerson que está aqui me atentando a minha vida E vai ter muita festa lá no estacionamento do Shopping Felipe Dau a partir das 5 horas da tarde, quer saber como é que vai ser? Roda aí O Dia das Crianças está chegando e para comemorar essa data, a TV em Tempo e o SBT Amazonas estão trazendo Crazy Tati de Chiquititas O Mar e Sabrina de cúmplices de um resgate O Agora é Festa Kids vai acontecer no dia 13 de outubro a partir das 17 horas no estacionamento do Shopping Felipe Dau Ao lado do T4, entrada liberada, venha e traga a sua família E esse vai ser um dia muito especial para você que tem do outro lado, para a criançada ali da Zona Leste, Zona Norte, Zona Sul, Zona Centro Sul Pode todo mundo ir lá para o estacionamento do Shopping Felipe Dau A gente vai começar a festa às 5 horas da tarde com uma super festança Vai ter todos os atores lá, os dois atores principais, né? Um dos atores principais lá do Cúmplices de um Resgate, Chiquititas Então todos eles já deram o recado, já mandaram o recado E você inclusive pode mandar seu vídeo, celular deitadinho na horizontal Dizendo porque você quer ir para conhecer os atores lá no camarim do Agora é Festa E principalmente mandar para a gente, mandar para a gente aqui porque a gente está até escolhendo Tem 5 de hoje ainda e 5 crianças de amanhã Tem recadinho dos nossos atores? A Júlia vai dar um recadinho para você, roda aí Oi pessoal, aqui é a Júlia Simoura, Sabrina de Cúmplices de um Resgate E eu vim aqui dar um super recadinho para vocês No dia 13 de outubro vai rolar o nosso evento Agora é Festa Kids Vai ser no estacionamento do Shopping Felipe Dau Às 17 horas e eu espero vocês, hein? Não percam! Beijo! E a partir das 5 horas, quem vai estar lá animando o palco do nosso Agora é Festa Kids É a Companhia de Teatro Trilhares Eu vou chamar aqui a produtora, a Rafaela Margarida Que vai conversar com a gente Tudo bem, Rafaela Margarido? Tudo bom Tudo bom, Rafaela? Como é que vai ser a participação dessas atrizes mirim lá no Agora é Festa? Então, nós montamos uma programação de aproximadamente 40 minutos E aí, tudo que a criança gosta, a gente vai colocar nessa programação Que é dançar, cantar e ouvir histórias Eu vou chamar a Ana Rosa, que é a atriz mirim Vem pra cá a Ana Rosa e a Maria Clara Vem pra cá, Maria! Maria que estava desde cedo aí, né? Tudo bem? Fica aqui no meio as duas, por favor Essa aqui é a Maria Clara e essa aqui é a Ana Rosa Lindas vocês! O que é que vocês vão fazer lá? Rosa? Deixa a Maria Rosa falar pra mim A gente vai apresentar uma peça de teatro Naqueles em cena, com a história da Gorrinho Vermelho Que é uma adaptação da história da Chapeuzinho Vermelho como comédia E vocês sabem fazer comédia? Sim Passa aqui pra Ana Clara Ana Clara Maria Clara e Ana Rosa Eu chamei de Maria Rosa e Ana Clara, né? Porque se eu não trocar, não sou eu! Vocês precisam entender isso! Maria Clara, qual é o teu papel na peça? Eu sou a Gorrinho Que é a Chapeuzinho Vermelho, no caso Ela é uma menina muito extrovertida E ela não gosta de obedecer aos pais É isso que faz um... Coisa feia, né? É isso que faz o enrolado tudo na peça, entendeu? A gente vai falar o Kids em Cena, né? Que a gente já fez em vários lugares E agora a gente tá no... Agora é festa Kids Que vai ser muito legal Vocês estão empolgadas? Muito! Passa ali pra Rosa Rosa, qual é o teu personagem lá no... Nessa peça de hotel da Gorrinho Vermelho? Eu sou a caçadora, que é meio bobinha e não sabe de nada E tem que pegar o coração lá da Gorrinho, né? Sim Mas você é bobinha mesmo? Não É só o personagem É só o personagem Rafaela, que horas começa você? Elas vão estar lá a partir das 5 horas? Isso, de 17 às 17h30 com o pre-show Então tem música ao vivo pra toda criançada E tem o Kids em Cena, né? Que é esse projeto de extensão da nossa companhia de teatro Onde as nossas atrizes mirins entram em cena com adaptações E a Gorrinho Vermelho é uma adaptação da Chapeuzinho Vermelho E quantos atores são na peça toda? Na parte de contação de histórias são quatro E na parte de música ao vivo são dois Que é do Trilhares de Sonhos Que é o nosso elenco musical da companhia Então tem o Trilhares de Sonhos e tem o Kids em Cena Como é que funciona a contação de histórias? Pra contar a história mesmo? É, uma contação de histórias de 15 minutos Onde as crianças vão trabalhar as adaptações de histórias, né? No caso, a Gorrinho, a menina do Gorro Vermelho E aí tem a própria Gorrinho, a caçadora, a vovozinha e... E o Lobinho E o Lobo E mais uma contadora de histórias que é a mãe E assim, é bem divertido, porque é uma comédia, né? E as crianças vão adorar, aposto E tem que fazer com que as crianças aprendam Que tem que obedecer a mãe, né, Gorrinho? Sim, porque tudo acontece Porque a Gorrinho não vai pelo lado certo, né? Sempre da direita e nunca da esquerda E ela não vai A mãe dela fala pra ela ir pro da direita Só que aí ela encontra o Lobo Mal Lobo Mal fala pra ela ir pela esquerda E ela acaba indo pela esquerda Como é o nome da tua mãe? A mãe é a... Não, a mãe de verdade Ah, a mãe de verdade é a Catúcia Catúcia? Catúcia Catúcia? Quase tu vira a Catuxa, Catúcia Catúcia, ela é obediente? Ela é muito... Ela tem cara de que é obediente também, viu? Muito É muito obediente... É, né? Sou uma santinha Não Ela é santinha? Também não Porque também não dá pra ser muito santinha não Senão a gente fica muito boba Mas tem que ser obediente Rosa Como é o nome da tua mãe? O meu é Romina O nome da minha mãe é Romina Romina Ela que é Romina? Sim Romina, ela é obediente? Muito Meu Deus Como que faz uma peça Só com meninas obedientes? Uma peça sobre desobediência Ela tem que ser disciplinada pra ser atriz, né? Ensaiar Então a gente... Essa é a Romina, a mãe da Rosa Mostra a Catúcia Que tá ali a Catúcia Ali Pera aí que o Chicão tá ajeitando aqui a câmera A nossa câmera Olha a pé da câmera Vai cair Tá ali, ó As duas ali A Catúcia e a Romina Pronto E aquela é a meia Mãe das multidões Que tá ali falando que é mãe de 10 Ok, pode voltar pra cá Isso Muito obrigada por terem vindo hoje conversar comigo aqui Foi um prazer receber vocês Vocês são lindas E, Rafaela Tem que ter muito pulso pra poder botar essa meninada toda dentro do eixo Porque elas já chegam no eixo, né? Elas são isso Elas já são disciplinadas, né? Então tá tudo certo Ensaiam direitinho Todo mundo vai gostar E também tem a turma do Chaves Que vai ser da Companhia Trilhares E eles vão estar lá tirando fotos com todos, né? Lá no público No público Isso Muito show Convida todo mundo de novo Vamos lá, meninas Convidem aí Então é pra vocês irem Porque ninguém, ninguém Pode perder Tá muito legal Vai ser Um evento muito legal Por causa que Vai ser várias histórias Que eu prometo Vocês vão gostar demais Eu já gostei Qual é teu Instagram? O meu é Maria Underline Braz Com dois A Braz Maria Underline Braz Com dois A E o teu, Rosa? O meu é Arroba Diário Da Ana Rosa Tudo junto Minúsculo Diário Da Ana Rosa Da Ana Rosa E da Companhia dos Trilhares É a seguinte Eu estou aqui na Rua B Aqui no Monte Sião Na Zona Leste da cidade Olha os curuminhos aí E eu vou chegar aqui Porque hoje tem um quadro Na minha casa agora Com muitos prêmios da nossa TV em tempo Ali os vizinhos ali E aí, tudo bem gente? Tudo bem com vocês? Deixa eu chegar aqui Tudo bem? Tudo Qual o seu nome? Débora Débora E qual o seu nome? Joelma Dona Joelma Joelma do Calypso lá Da cantora, é? Deixa eu entrar É uma padaria aqui, né? Cadê o pão manual? Olha, tem um pão manual Diz que é feito no pé Aquele pão manual Que você, né? Come com Toma com café e tal Esse pão tu vende aqui também, né? Vende Vende, né? E tem pão doce também aqui Tem um pão doce Qual os pães que a senhora vende aqui? Pão doce Massa grossa Caseiro Bacana E aqui eu tenho a vendinha dela aqui também, né? Que vende aí as coisas Tem cachorro aqui não, né? Alguém vem comigo aqui, ó Tem cachorro aqui não Deixa eu ver aqui Quantas pessoas moram aqui, gente? Aqui nessa casa aqui São quantas casas que tem aqui? Duas 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 casas Quantas pessoas moram aqui? Três Tem uma em cima Quantas pessoas moram aqui? Aqui? Aqui Aqui Meu esposo Meus quatro netos Aham Minha filha que mora atrás Tá certo E você tem quantos filhos? Tenho quatro Quantos netos? Não tenho nem como Muitos São muitos Essa aqui é a neta também Qual o nome dela? Suze É Laís Laís Gente, é o seguinte Agora, nesse final de semana Vai acontecer o Agora Festa É Que Diz Com a participação de artistas da novela Chiquititas E também de cúmplices de um resgate E vai acontecer aqui pertinho, viu? Aqui pertinho Tem que levar ela, viu? E eu quero saber que data vai acontecer 13 de outubro Tem certeza? Absoluta 13 de outubro é o que? É sábado? É sábado? Sábado Isso mesmo! Ganhou! Ganhou aqui uma panela aqui, né? Da nossa TV em tempo Agradecer a audiência de vocês, né? E quer mandar beijo pra quem? Tempo Manda beijo pra quem? Pra minha família Pra sua família, né? Então tá bom Gente, obrigado, tá bom? Obrigado pela audiência Pela participação Eu continuo aqui na Rua B Aqui no Monte Sião Na Zona Leste de Manaus Aí os vizinhos E aí, tudo bem com a senhora? Olha a mulher correndo Tá correndo por quê, mulher? Ei, eu ia tomar café aí E tu vai correndo mesmo, né? Ah, o pessoal ali na construção também Aí tem uns cachorros ali E aí, tudo bem com a senhora? Mulher lavando roupa ali E aí, tudo bem? Tudo Qual é o teu nome? Francineide Francineide O nome dela? Melissa Olha, Melissa, Márcia Olha que linda E essa aqui? Ágata Ágata E esse aqui, qual o nome dele? Qual é o teu nome? Mário Mário E olha as bandeirinhas aqui, ó Olha, eu gosto das bandeirinhas aí, ó Olha as bandeirinhas Posso entrar na casa? Não tem cachorro aqui, não? Deixa eu entrar aqui nessa casa aqui Quantas pessoas moram aqui? Três E eles aqui Você é casada? Sou casada Há quanto tempo você mora aqui no bairro? Aqui no bairro faz um ano Um ano que a gente mora aqui Na verdade, pra cá a gente se mudou faz pouco tempo Por isso que ainda tá meio tudo desocupado Mas a gente vive aqui Tá certo Deixa eu entrar aqui Aqui é um quarto, né? Tem um quarto aqui também Olha só A cama de mola Essa cama, Chico, é a melhor que tem, viu? É a cama de mola Vamos fazer o seguinte, gente Na frente do ventilador vai ficar fazendo barulho no microfone Foi o seguinte, todo mundo na cama de mola Vai, todo mundo Não vai cair não, né? Vai, senta aqui na cama de mola Vai todo mundo aqui na cama de mola Vai, menina Senta É o seguinte Cadê o Alô Golfinho? Qual é o nome dele, hein, Chicão? Qual é o nome? Hã? É o seu Helder Alô Golfinho! É o seguinte, minha querida Deixa eu tirar o meu sapato aqui, tá bom? Então eu vou ficar com o sapato em cima da cama É o seguinte, minha querida Nós teremos nesse final de semana O Agora Festa Kids E eu já quero fazer um convite Pra você levar as crianças Pro nosso evento Não precisa pagar a entrada Vai ter muita música Participação dos artistas do SBT Olha, uma festa imperdível E você precisa levar os seus filhos, viu? Você que tá me assistindo Você dos quatro cantos da cidade de Manaus Você não tem ideia Da mega festa que a TV em Tempo Está preparando Pra esse final de semana E o dia é? 13 de outubro Tem certeza? Fidal Uhum, tenho sim Então faz um convite aí Pra todas as mamães Levar os filhotes Pra essa grande festa Eu vou levar os meus, né? Vão lá no Shopping Filipe Down Vai ser muito legal Vai ter a Chiquitita Como precisa de um resgate? Um resgate Vai estar lá Eles estão doidos pra ir E a gente vai Oba É isso aí Ganhou! Ganhou aqui Um presentinho Um presente maravilhoso Da nossa TV em Tempo Levando muitos prêmios E ganhou uma boneca, gente Olha aí que bacana E ela, ó Vem cá Olha aí, ó E você E você E aí E aí São 62 frases Muito de brincar com você Ah é? Júdi Então tá bom Obrigado, tá bom família Obrigado pela audiência Pela participação Quer mandar beijo pra quem? Acho que pra minha família Que não tá aqui em Manaus Tá visitando meu avô no interior Quero mandar beijo pra eles Mamãe, papai Então lá Tá certo E pra mim também, né? É isso aí Obrigada por ter vindo aqui na minha casa Obrigada também A Márcia também Todos da TV em Tempo Gente, é o seguinte Obrigado, tá bom família? Obrigado, brigadão Alô Chicão Ficou a unha caindo, viu? Deixa eu ir aqui, gente Pra encerrar o quadro Da família Né? Num programa da comunidade Deixa eu correr aqui Deixa eu estar aqui na rua Aqui Mostrar pra você, Márcia Que aqui é a Zona Leste E aqui é o bairro Monte Sião Né? Isso E o povo correndo de novo E eu vou sentar aqui nessa cadeia Você não quer aparecer, né? Porque não querem me dar café Né? Tô sabendo Viu? Tô sabendo Eu vou ficando por aqui, Márcia Olha aí, ó Rua B E eu vou ficando no quadro Na minha casa Agora Hã? Casa do Márcia Aqui, é? É, vocês estão construindo aí A casa aí, é? Ah, tá certo Me convidar pra comer um peixe E um café? Nunca, né? É, eu tô sabendo E vocês também, né meninas? Me convidar pra comer, né? Na casa de vocês? Não, nunca, né? Tá certo Márcia Volto contigo aí nos estúdios Quadro Na minha casa Agora Agora é o seguinte Márcia, você me falou de Como é uma cacimba? Ela me falou no programa passado Ela me respondeu Eu quero Respondeu? Márcia, já tomou banho de cacimba? Volto contigo aí nos estúdios Já falei, já tomei banho, já bebi água da cacimba Vamo a onda Encontrei até a história que eu tava saindo da atividade pra ir pra Goiânia Doze horas Mentirosa não Eu não sou mentirosa Mentirosa não, né mentirosa Fica ligado Vamos lá, só que essa sirene O corpo de um jovem não identificado foi encontrado em uma área próxima a uma mata Ele estava com os olhos perfurados e os pés amarrados Quem foi lá conferir esses destaques e traz os detalhes pra gente é a Meisha Piam Pois é, Márcia, esse jovem estava com os olhos perfurados e com os pés amarrados Era por volta de 8h30 da manhã quando pessoas que passavam aqui no local, na Avenida do Futuro No bairro Campos Elísio, Zona Oeste de Manaus Encontraram esse corpo que estava jogado aqui nessa área aberta Eles acionaram a polícia que vieram aqui no local e o IML também pra remover esse corpo Ele ainda segue sem identificação, mas aparentemente se tratava de um jovem homossexual Entre idade de 20 a 25 anos Este é o segundo corpo a ser encontrado em menos de uma semana com essas mesmas características Com os olhos perfurados Mas a Delegacia de Homicídios e Sequestros já está investigando esse caso Eu volto com você, Márcia, ao estúdio Obrigada, Meisha Piam É um comportamento do autor e tem que saber se tem ligação com o outro Já que a Meisha Piam trouxe essas informações Que já é o segundo corpo que se encontra nessas características Agora a polícia vai ter que entender, né? As investigações da Delegacia de Homicídios Vão ter que entender aí que comportamento é esse É um castigo de uma facção criminosa? É algum psicopata que está matando gente? Vai ter que tentar entender isso aí agora Porque realmente Eu não me lembro de ter visto isso aqui antes Foi a primeira vez que a Meisha está mencionando agora esse segundo caso E é a primeira vez que eu estou ouvindo esses dois casos assim Quer dizer, é bem estranho 12 horas e 8 minutos Olha o que a gente vai trazer para você O homem foi preso com uma arma de fabricação caseira E durante a abordagem os policiais descobriram Que se tratava do irmão do narcotraficante João Branco João Pinto Carioca A repórter Meisha Piam Traz os detalhes para a gente Ela que chega aqui 5 horas da manhã Depois que ela coloca os 10 filhos para a escola Aí ela vem 5 horas da manhã para cá Para poder cobrir as notícias de polícia Meisha Piam Pois é, Márcia O jovem foi identificado como André de Souza Carioca De 20 anos Que é irmão do narcotraficante João Pinto Carioca Mais conhecido como João Branco Que está preso cumprindo pena em presídio federal O André foi preso por policiais da ROCAM Que receberam uma denúncia anônima Onde informava a localização do suspeito Os policiais foram até o local Na rua Sarapó No bairro Jorge Teixeira Zona Leste de Manaus E ao chegar lá e fazer a abordagem Eles encontraram uma arma de fabricação caseira E 4 munições de calibre 12 Depois disso, o André foi encaminhado Para o 30º DIP Para fazer todos os procedimentos cabíveis O João Branco, só para lembrar Ele é suspeito de ser integrante O chefe de uma facção criminosa aqui da capital E está envolvido em vários homicídios aqui na cidade Inclusive do delegado Oscar Cardoso Eu volto com você, Márcia Obrigada, Mês Chapiama Eu quero aproveitar que a gente está trazendo essa notícia E da prisão do irmão do João Branco Que inclusive está no presídio federal de Catanduvas É um presídio de segurança máxima Justamente para tirá-lo desse contato com o narcotráfico Com as organizações criminosas E eu quero aproveitar para chamar a atenção Para o telefone do DENARC Você que está aí em Quari, Tabatinga, Tefé Em municípios que tem um grande movimento de tráfico de drogas Você que é da família Que é cidadão E que não aguenta mais ver traficante As famílias se perdendo Os meninos se perdendo por causa do tráfico de drogas Quero mandar um recado para você Que tem solução Tem solução? Tem solução Que é a Delegacia de Repressão e Prevenção ao Narcotráfico DENARC Que inclusive, acabei de falar com o Dr. Paulo Maviniê Para divulgar o telefone Põe o telefone aqui para mim do WhatsApp É por esse número que eu vou mostrar para você agora Que você faz a sua denúncia E reclama se você tem alguma movimentação estranha Está vendo coisa errada no barco Está vendo coisa errada ali no flutuante Está vendo coisa errada na canoa Está com suspeita Abre o olho E avisa para o WhatsApp do DENARC 99415-0129 Que os meninos do DENARC Sob o comando do Dr. Paulo Maviniê Estão na batalha, no trabalho O tempo todo lá atravessando o rio Para combater o tráfico de drogas Nos nossos rios Então eu quero aqui Tira essa foto, tira essa foto aqui Tira essa foto aqui Tira essa foto Ricardo, aquele botão da salva de palmas Para o DENARC Botão, botão da salva de palmas Cadê a salva de palmas? O que tipo de palmas? Ninguém está batendo palmas O pessoal do estúdio É Rapaz, o pessoal é ligado, né Pessoal fica ligado para bater Mostra lá, Chico, rapidinho Mostra lá Estou aqui com o Carlinhos Mostra Ah, olha aí Palmas para o DENARC Rapaz, o que você é? Ei, loca Sai daí, doida Se controla Aqui está jornalista 12 horas e 12 minutos A polícia prendeu um casal de falsos pastores no município de Capiranga. Eles são suspeitos de estupro de vulnerável contra uma menina de 9 anos. Quem vai trazer os detalhes pra gente aqui na tela é o Vitor Gouveia. Vitor? Bom dia, Márcia. Bom dia a todos aí que estão assistindo o programa da comunidade. Hoje nós viemos trazer aqui um caso que chocou o município de Capiranga, que fica aí a 137 quilômetros aqui da cidade de Manaus. Um casal de pastores foi preso nesta quarta-feira suspeito de estupro de vulnerável. Segundo informações da polícia, uma mulher de 58 anos e um homem de 68 anos teriam estuprado uma menina de 9 anos de idade que frequentava aí a igreja dos suspeitos. O crime aconteceu em julho de 2017 e as investigações acima desse crime começaram após uma denúncia anônima. Essa pessoa aí que fez a denúncia, ela achou um cartão de memória que tinha fotos e vídeos do estupro. Após a denúncia, a polícia, junto com o Centro de Referência Especializado em Assistência Social, que é o CRAS lá do município, eles conseguiram ouvir a vítima e identificar os infratores, que são esses dois indivíduos aí. Os pastores foram indiciados por estupro de vulnerável e corrupção de menores e agora estão detidos lá na unidade prisional do município à disposição da justiça. Que absurdo, hein, Márcia? Volto com você. Vitor! Obrigada, Vitor. Um absurdo. E foi a mulher, a esposa do pastor, que pegou a menina e levou pra ele. Agora, pra você ver como o mundo dá voltas e a justiça de Deus manda aqui na Terra. O tempo todo é todo de achar o cartão de memória. Quer dizer, eles descartaram o cartão de memória, sei lá o que eles fizeram com o cartão de memória. Foi uma pessoa, encontrou, viu os vídeos, levou pra delegacia e tá aí, ó. Acharam que iam ficar impunes? Não ficaram. A polícia agora vai investigar, os dois estão presos e a gente vai ver, tá vendo aí, mais uma justiça sendo feita. Ainda bem, é esse o destaque que a gente traz do nosso interior do estado. São 12 horas e 14 minutos. Obviamente que a gente não mostra nem o denunciante, né, porque tem que preservar primeiro o homem, que é a pessoa que fez a denúncia, não sei se é o denunciante ou a denunciante, sei que foi alguém que denunciou e principalmente trazer aí a responsabilidade desses dois que tinham a obrigação de levar religião, de levar sociabilidade, de levar acolhimento e traíram a confiança das ovelhas deles, né? 12 e 14. Quem traz agora, detalhe pra gente, recado pra gente aqui na tela, é o Valdir do Hipermeno. Fala, Valdir. Opa, deixa comigo que eu falo sim de saúde. E agora eu quero mostrar pra você como estava o seu Marcelino quando ele chegou na loja do Hipermeno. Ó, tava toda assim, ó, com as mãos tremendo. É a circulação que não estava boa. Veja ele falando agora como ele chegou na loja do Hipermeno. E agora eu quero que você veja o seu Raimundo. Eu gosto de mostrar o seu Raimundo porque ele diz, é, eu andava já meio devagar, agora eu ando ligeiro. Veja o seu Raimundo falando. Eu já andava devagar na rua e agora não, depressa, não de jeito. Compre agora o seu Hipermeno. Atenção, último dia da promoção, dois frascos por 100 reais. Então, não deixe pra amanhã. Vá pro telefone, faça o seu pedido, receba o seu Hipermeno em casa. Compre agora o seu Hipermeno na promoção. Ainda hoje tem dois frascos por 100 reais. Ligue agora. 9-9-4-0-0-0-0-5-8. 9-9-4-0-0-0-0-5-8. Ligue agora e compre dois Hipermeno por 100 reais. É o último dia.